Põe água para ferver. Quando a água está fervendo, você coloca os ovos. Se o ovo ficar deitado no fundo, ele é fresco. Se ele ficar no fundo, em pé, ele é semifresco. Se ele boiasse, tem que jogar ele fora. Muito simples. Então, ele ficou lá no fundo, ou deitado, ou em pé, ele põe ele para ser cozinhado. Aí, você cozinha ele por sete minutos. Por que sete minutos? Porque o ideal seria você comer o ovo cru, mas só tem sabonela. Exato. Então, você pega uma infecção por salmonela, você termina no hospital. Então, os sete minutos é o suficiente para matar a salmonela, caso ela exista, e para não desnaturar as proteínas. Porque se eu deixar um ovo cozinhado duas, três horas, ele não tem mais propriedade nenhuma. Tudo foi destruído. As vitaminas foram destruídas. Agora, a água é fria ou quente? Não. Primeiro, ferrar. Deixar ela ferver. Depois que ela serveu, aí você coloca o ovo. E marca sete minutos.